Pesca dinâmica, pesca dinâmica Taqui o bicho! Bom dia, está começando agora o programa do Taqui o Bicho, que vai ter muitos bichos hoje. Nós estamos aqui no Pesca e Pague Vale Verde, em Mandirituba, no Paraná. E aqui está o Edelaro, o diretor, que tem uma super novidade para todos aqui, principalmente da região de Curitiba. Para a família curitibana, nós temos aqui um tanque de truta que nós preparamos com bastante água, uma cachoeira, bastante oxigênio. Então aqui é ideal para o pai trazer o filho para pescar e o vô trazer o neto. É o lugar ideal para isso. Nós tínhamos falado no programa passado que o inverno também é época de pescar. E é época de pescar trutas em pesqueiro. Pesqueiros de qualidade, que nem o Vale Verde, tem essa opção, que são peixes maravilhosos, brigam muito e saborosos. Inclusive no programa de hoje, nós iremos mostrar o nosso quadro Top Culinária. O que nós iremos apresentar? Truta grelhada com molho da caparra. E a truta é um peixe oriundo da Europa e ela pega com várias iscas. É um peixe onívoro, oportunista e é um predador. Você pode pescar com iscas articiais, desde flugues, as mosquinhas de flá. Inclusive aqui só pode pescar com vara telescópica ou vara caipira, porque não tem muito espaço. Mas durante a semana você pode até brincar com uma isquinha articial, com carretinho e molinete, desde que não tenha muito movimento. Exatamente. Mas final de semana é só vara caipira que eles têm para alugar e as varas telescópicas. Eu vou começar pescando com o Fly Caipira. E o Edelar vai começar com a vara que você pode alugar aqui. Exatamente. Só a boia diferente, que eu montei, eles têm uma outra boinha vermelha, né? Mas... Vai deixar mais curtinho aqui, olha essa. Vai deixar mais curto aqui, né? O tanque aqui tem quase um metro, né? Aí, aí tá bom. Você vai usar qual isca? Eu vou usar primeiro essa aqui, ó. Basta biguá, que vocês preparam aí, né? Exatamente. E eu vou começar com essa isquinha aqui, ó. A isca artificial ração. Ah, é. Tem que pegar o samburá, porque aqui... Não pode soltar. Não pode soltar o peixe, porque ela é muito sensível, né? Caridade de peixe, você vai ter. Caridade de peixe, você vai ter. Pintado, dourado, traíra, piracan, churras, um dia, piau. Carpa, chilápia, truta, cátio, fish, empacu e muito mais. Vale de verde, pesca e lazer. Variedade de peixes, você vai ter. Vem com a família, traga seus amigos, diversão e garantia. Arrulo e natureza, rodeado de belleza. Vale de verde, pesca e lazer. Variedade de peixes, você vai ter. Vale de verde, pesca e lazer. Vale de verde, pesca e lazer. Vale de verde, pesca e lazer. Tá aqui o bicho. Olha lá, o Idelar pegou a primeira. Interliga bem esse bicho aqui. Deixa eu ajudar o Idelar. Primeira do dia. Olha só. Olha a truta. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui você tem que fazer o seguinte. Você vem com o seu filho, estipula a quantidade de trutas que você quer levar e para lá. Exatamente. Se não o seu filho vem aqui e vai te dar um prejuízo. Vai levar uns mil quilos de peixe, que pega até mil quilos. Bom, gente, esse peixe é tão sensível, com outro alicate arrebentou a boca. Inclusive eu tô... Isso aqui é uma das invenções que teve recentemente aqui. E eu não tô gostando mais desse produto, não. Porque ele machuca muito o peixe, o Idelar. Então, Idelar, como é a primeira do dia... Vai pra foto. Então aqui você vem, pesca, seus filhos se divertem. Eles limpam o peixe, claro, paga uma taxa. E você pode levar o filhazinho, a truta limpa, pra você preparar em casa, que eu vou ensinar hoje no programa. Então, fica atento aí, que você, quem sabe hoje ainda, saboreie uma deliciosa truta, né? Exatamente. O Idelar vai pegar o samburá, que ele esqueceu. Ele tem pra locação também. E nós vamos para o nosso breve intervalo de comerciais. E depois com mais trutas pra vocês. Pesca dinâmica na TV. Apresentação, Reinaldo Baldes. A Proposto distribui para todo o Brasil ferramentas manuais e elétricas. Geradores, hidrolavadoras e rabetas horizontais e verticais da Búfalo. Pensou em máquinas, ferramentas e equipamentos? Pensou o proposto. As melhores marcas de carretilhas e molinetes. Uma grande variedade de plugues e flogues. Bolsas, estojos e roupas para pesca. Rabetas e motores elétricos. Aqui você compra seu caiaque com os melhores preços do Brasil. Você tem atendimento de quem realmente conhece de pesca. Estou esperando vocês aqui. Pesca dinâmica na TV. Apresentação, Reinaldo Baldes. Voltamos rapidinho do comercial. Vou mudar de vara agora. Vou deixar a vara com a isca articial reservada aqui. E vamos passar para a isca natural. Vamos usar aqui a massa biguá e a massa de pão, né? É. Ó. Jogar lá. Porque a ceva está lá. Ó, já briscou. Ah, não acredito. O homem larga já pega. Vamos ver quanto tempo vai demorar para pegar na minha. Um, dois, três. Vou fazer um dublê. Opa. Eu estou mal para pesca hoje. Mas eu espero aqui. Não, pode pegar. Olha, essa é maiorzinha, hein? É, maior. Essa é a maiorzinha. Além desse peixe de inverno, que você pega muito aqui no Vale Verde e não falta no inverno, enquanto a temperatura da água estiver abaixo de 18 graus, você vai mantendo ela aqui. É, vai até novembro. Nós já fizemos grandes pescarias aqui de tilápia no inverno. Também pega as tilápias, mas com menor quantidade do que no verão, né? Exatamente. O que mais o pessoal pode vir aqui pescar no inverno? Nós temos a carpa cabeçuda, a carpa capim, catfish e o jundiá, ou bagre. E a tilápia, eu estou com 12 mil tilápias na área de pesca. Vai passar o inverno aí. E tenho na estufa ali mais 20 mil que eu estou preparando para a saída do inverno. Ó, e você pode pegar os grandes peixes também no sistema da peça esportiva, né? Exatamente. No peça esportiva eu tenho pintado até 20 quilos, sabe aquele dia que estava aqui? Que vocês estão vendo as imagens, eles fizeram a despeça que nós estamos mostrando para vocês. Dourado e uma trinchante que pega mais também, é. É a traíra que tem um tanque só de traíra. Ah, também tem um tanque específico de traíra. Se você está interessado, ligou o televisor agora. É 41 8727 3942. Ou 41 também 9976 9220. Tem um fixo também que nós ativamos agora. É o 41 3633 1655. Então, vem para cá. Eu estou sapateiro. E ficar sapateiro aqui é ruim, hein? Olha lá. Já levantou a pena. Ah, peguei. Até que enfim. Oh, louco só. Demorou, mas pegou. E olha, esse tanquinho aqui, ó. Foi projetado para as crianças. Tá? Apesar de ser rasinho, corre perigo. Então, ele fez uma cerquinha. A família se diverte aqui, ó. Olha lá. E a doble, ó. Ó. A minha aqui está dando mais esportividade, porque eu estou com vara telescópica. Está aqui, menina. Veja bem. A criança não tem paciência esperar uma tirada para mais demorar. Aqui, ela pega na hora. Então, é uma atração muito grande para a criança. É. Ou você traga, que nem a minha netinha. O primeiro peixe que ela pegou na vida, ela tinha 8 meses. Como vocês estão vendo na foto. Foi aqui no Vale Verde. Pois é. Está aqui a baita. Minha primeira truta do ano, do inverno, aqui, ó. Vai para a foto. Bacana? Vamos para outro quadro do nosso programa. Já voltamos aqui com mais truta? Não dá para ir ainda. Ainda vai pegar outro. É sem parar. É sem parar, meu. Vamos fazer tudo doble. Outra coisa. Não pode enfiar a mão na boca desse peixe que tem dentro. Não dá nem tempo, gente. É jogar e pegar. Aqui não tem. A pessoa que vier aqui e não pegar nada, tem que ganhar o troféu do ano do pé frio. Exatamente. Se não pegar nada. Porque é muito peixe. Até quem nunca pescou na vida, pega. E essa é maior ainda. Outra coisa, papai. Se você trouxer os teus filhos aqui, não deixe eles manusear com o peixe. Esse peixe tem detição. Pode cortar o dedinho dele, né? Olha a minha boia lá. Vamos ver quanto tempo. Já foi. Olha lá. Mais uma. Vai dar com uma lá e outra com outra aqui. É brincadeira. Delano, nós vamos dar o seguinte agora. É. De tanto peixe que tem, chega a ser chato. Você pega demais. Nós vamos mudar de pesqueiro agora e vamos tentar pegar o catfish. Exatamente. E depois nós vamos encerrar o programa aqui na truta, tá bom? Tá bom. Então só deixa eu recolher ela aqui. Vamos tirar foto com esse dublê. Ela entorta o caldo mesmo. Mas também acho que eu peguei a tua maior truta hoje, hein? É? Peguei a maior truta aqui do pesqueiro. Ó, isso aqui é grande. Peguei a maior. E aí, menina? Briga gostosa. É gostoso de pescar esse peixe. Olha que grandona. Não falei que eu peguei a maior? É. É maior mesmo. É a maior do dia. Eu demoro pra pegar, mas eu só pego grande. Eu não fico pegando essas lombrigas, não. Vamos rapidinho com o outro quadro do nosso programa e após nós já estaremos pescando os catfish, né? Catfish, é. Então vai pra foto com esse dublê. Não fique com água na boca nem com as bichas atacadas. Venha pescar aqui no Vale Verde. E traga seus filhos. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho.